Galera, vou fazer guen, hein, mano, mas confesso que eu tô meio apreensivo aqui de querer fazer essa guen, mano, ou melhor não, vou fazer, mano, vou fazer, vou fazer, só que assim, mano, vai ser crime, tá ligado, eu nunca joguei ranqueada com esse boneco aqui não, mano, vamos ver o que vai sair disso aqui, né, vamos ver, vamos ver, contra Xin Zhao e Viktor parece ser interessante, né, contra Xin Zhao eu devo me fuder no começo, mas depois é de boa. Aquele flash nível 1 por Prime, certeza, ô Bruno? Ó os caras, flasha não, se não flashar tem Prime dia 19, o cara tá falando que se eu não flashar tem Prime dia 19, galera, né, então vai ser isso aqui, ó, o cara no jogo, mano, tá ouvindo nós, né, mano, se a Lulu aqui tá escutando a gente, qual a chance de ter alguém do outro time escutando também, né, mano? Depois que usa o E ganha, ó, Yagos, gola e nasceu, que isso, mano? Que isso, eu tô sendo mimado pelo meu time? Eu tô sendo mimado pelo meu time, olha o big list que eu tô recebendo. Eu vou bater nesse aqui pra assustar o Kong, ó, mano, e ele provavelmente pode querer vir na minha jungle, ó lá, já revelei ele, ó, e ele vai vir mesmo assim, hein, mano, tem que esperar ele aparecer, mano. Bom, eu passo uma trinquete aqui agora, ó, o Xin Zhao entrou. Sai, 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 já deu boa, 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 pai. Ai, mano, caramba, se eu tivesse... Ai, ele cancelou o ataque. Mano, se eu tivesse de W, galera! Cara de carrapato! Mano, alguém me conforta aí, mano, falando que não foi tão ruim eu ruxar essa bota de CDR, papo reto, mano. Eu tô começando a perceber que eu acho que foi ruim, mano, tô levemente arrependido aqui, velho. Mano, eu tô aplicando o pouco de conhecimento que eu tenho sobre o League of Legends aqui, mano, e lançando o campeão primeira vez na ranqueada, né, mano? Nossa, esse Riven é brother, hein, mano, porque, pô, ele tá fazendo questão de proteger minha jungle, mesmo a wave dele ficando ruim, mano. Ó, ele tá aí, ó. Boa, o Riven! Caramba, o Riven salvou meu campo, mano. Cara forte, mano, essa Riven, velho. Eu vou jogar pra mim, hein, mano. Eu vou ser meio que... Eu vou fazer uma gameplay um pouco egoísta aqui de só pegar recurso pra mim, tá ligado? Fazer o objetivo, etc. E lá vai, mano. Vai ser esse o plano. Cria fendas, mano. Também tô pensando muito de cria fendas logo, velho. É um spike cabuloso do boneco. Ah, o que é isso aqui, mano? Isso aqui não existe, velho. Ai, mano, que merda é essa, velho? Vou ter que guivar o bagulho, mano. Pô, é sério, mano? Não vou poder fazer. Não posso fazer. Não, não, não vou poder fazer. Isso aqui foi paia, hein, galera. E aí, mano? Eu tento lutar isso aqui agora. Tô sem flash. Opa! Opa! Mata o cara, mano! Ô, ué, ué, zê tá de graça ali. Ué, zê fazendo gracinha. Mata o cara, zê. Mano, os dragões eu tô pegando, hein, mano. Meu time tá perdendo, né, assim, em alguns lugares. E dois dragões já foi meu, mano. Foda-se, é isso. Mas eu só vi a cabecinha, velho. O nosso scaling aqui é muito bom, mano. Todo mundo escala, velho. Iiiiiiii. Iiiiiiii. Onde você vai, zê? Onde você vai, esse rapaz? O que ele tá arrumando? Não vai arrumar nada. Ai, ai, ai. Eu não posso fazer isso aqui não, hein, mano. Mas lá vamos nós. Meu mid laner foi solado pelo ADC inimigo. Beleza. Z completou. Show de bola. Tô chegando. É a hora da verdade, hein, galera. Vamos ver se o nosso time vai apertar os botões com o boneco. Red is nation! Red is nation! Mano, eu senti que eu errei tudo. Foi isso mesmo? Nossa, eu joguei muito mal, rapaziada. Que crime, mano. Sério, que nojo, velho. Eu joguei muito mal, mano. Meu Deus do céu, velho. O boneco é roubado, mas nós jogamos igual um pastel, né? Mas eu só vi a cabecinha, velho. Mano, eu tô saindo fora, mano. Ainda acho que eu vou morrer igual, né? Calma aí que eu tô saindo fora, mano. Brigadão aí o Arthur P... Ai! Valeu pelo seu primezado aí. Seja bem-vindo, Arthur. Brigadão pelo apoio, meu lindo. Nossa, eu matei duas pessoas do time, galera. Brinca com esse cara não. Ai! Nossa, eu matei meu time inteiro, galera. Que loucura. Eu não sei jogar com esse boneco, não, mano. Mano, alguém aponta erros aí, galera. Aponta uns bagulho que eu tenho que ter de malícia com esse campeão, mano. Aliás, eu acho que vocês já falaram, né, mano? É tudo, né? Tudo, né? Fodeu, galera. Acho que nós vamos ter que give-ar isso. Dá visão que nós rouba, mano. Sou especialista em roubar barra. Mano, por que o bagulho misturou, galera? Ih, deu boa. Vai, solado, maluco. Solado. Pera aí, Zé. Vem cá, tesourinha. Olha, meu boneco, galera. Não é o que eu não fiz nada, né, mano? Foi mais o... Foi mais o Cork. O Cork fez a boa, mas... Fala dele, galera. Fala dele ali, do X1zinho com o Kong ali. Na pegada, na sustância, na mela e violência. Mano, o bagulho do bardo misturou naquela hora, mano. Era porque ele tava no círculo, né, velho? Eu tenho que esquecer esse bagulho. Eu tenho que lembrar desse bagulho. O campeão é roubado, mas não tanto, né, mano? Se eu tiver no círculo e tomar as paradas, fodeu, velho. Agora acabou, galera. Nosso time que já era bom no scale late game, que esse baron aí, tipo, só acabou mesmo, né? E olha que eu tô tentando zicar o rolê. Mas esse Xin Zhao não vai fazer muita coisa mais pra frente, não. Esse o Kong aí tá tiltado, certeza. Beleza. Nossa, velho. Eu tomo muito tempo de controle de grupo. Eu preciso tomar cuidado nisso, velho. Penta? Eu vou dar penta? Não, não é possível que eu vou dar penta. Vamos, vamos, vamos! Vamos! Vamos dar penta! Não! Eu tô falando, mano. O boneco, velho. Eu falei. Eu falei. Olha o penta! Vai o penta! Não! Filha da... Da puta! Ah, a galeria dá penta, mano. Pra concluir a teoria que eu falei do boneco, mano. Quem lembra a teoria que eu falei do boneco, mano? Que o boneco, mano, qualquer idiota joga bem com ele. É só você sair apertando os botão. Não tem segredo. É só você apertar os botão, velho. Lembra que eu falei isso aí? Ah, mano. Pensa seu doce... Mano, pensa dar penta com o campeão. Primeira vez jogando, mano. Marquinha pra que servem as almas recolhidas com o feed. Mano, foca o bagulho aqui, galera. Seriedade no processo. Vai cair o out do bardo. Dependendo do jeito que ela cair, fodeu. Olha lá. Vai roubar não, fi. Aqui não, pai. Mano, eu nem sei o que eu tô fazendo. Eu juro pra vocês que eu não sei. Eu só tô apertando os botão, mano. Eu juro que eu não sei. Agora eu usei zonas. Agora eu pensei pra usar. Mano, acabando aqui eu tento ver pra tu. Caio, olha lá. Até acabou, né? É, o daninho magro, né? Dano recebido bastante, né? Bastante. E é isso. E é isso. E é isso.